Começando mais uma semana em Sensei Awakening, teremos novidades tanto no servidor chinês quanto no servidor global pra essa semana. Então, bora lá comentar as novidades, notícias de hoje, como vocês puderam ver, teremos aí talvez já o spoiler do próximo CRSS-EX, será a Persephone? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso e no finalzinho do vídeo temos aquele gatinho da fortuna pra rodar aqui pra ver se vai dar boa ou não. Bom, começando pelos lembretes, né? Então já tem aqui o reset da nossa torre do... quer dizer, do mercado da Arena de Roma pra você pegar mais upskill. Hoje, à noite, de 10h à meia-noite, horário de Brasília, teremos aí também o campeonato de ameal pra pegarmos mais dois balzinhos extras aqui diariamente até sexta-feira, beleza? Outro detalhe também, todas as missões semanais deu aquele reset aí pra gente, porém a torre do selo ainda permanece bugada. Será que vai dar uma revigorada na próxima quarta-feira? Só teremos que guardar, não temos nenhuma informação da empresa sobre também. E, obviamente, estamos na semana do gatinho da fortuna, tem aí o dividir pra coletar mais algumas recompensas adicionais e aquele pacote de vigor que tem aqui de presente pra gente toda segunda-feira. Então, esses aí são os lembretes de hoje que eu lembrei aí pra passar pra vocês também e bora para as notícias de hoje. Pra começar, temos aí a confirmação do banner da Persephone igual eu espolhei nesse fim de semana pra vocês, junto com o anúncio do CR do Sukiô também que eu espolhei já ontem pra vocês. Porém, o Sukiô, ele deve chegar aí no servidor de teste a qualquer momento essa semana e assim que chegar no servidor de teste, vou lá coletar aquele texto pra vocês, pra apresentar pra vocês quais serão realmente as mudanças do Sukiô. Se vai ser somente o aumento de dano aplicado, com aquele debuff novo que ele vai aplicar, isso vai ter uma pós-vida, né, na hora que ele vai levar uma kill aí. E a gente sabe, quanto menos PV o Sukiô tem, mais vantagem, nem mais oportunidade ele tem de virar o jogo, se tornando uma coisa bem perigosa aí. Então vamos ver como que vai ser o CR do Sukiô, a análise do game do trailer tá ontem aí no canal. E ontem mesmo eu falei pra vocês que quem fosse acrescentado lá no Napu, Sasha ou Persephone, deveria ser o próximo personagem a receber o seu despertado armadura. Então daqui, aproximadamente dois meses, né, acho que em maio, deve chegar o próximo SSEX de CR pra gente, o segundo do ano. E a Persephone saiu a informação que ela vai ser acrescentada na PUL, ou seja, a Persephone tem grandes chances de ser a próxima unidade SSEX a receber o CR. Né, obviamente, quem estaria disputando com ela é a Sasha e também até mesmo o Oneiros, embora o Oneiros estaria um pouco mais distante. Inclusive no final do vídeo eu vou apresentar o resultado da enquete pra vocês do que a galera estava mais hypada. E eu estou realmente mais hypado pela Persephone, obviamente, porque ela é uma unidade muito AP, esses três são muito AP, porém eu vejo mais Sasha e incomoda muito mais Sasha do que a Persephone aí. O que esperar da Persephone, já que ela tem um kit aí bem completinho? Eu acredito que ela pode ter alguma mecânica de espalhar mais semente sem depender aí do seu ataque básico, né, talvez aí alguma forma passiva dela aplicar a semente e de aumentar o dano da semente também. É o que eu especulo que poderia acontecer com ela, até mesmo por esse debuff exclusivo que ela aplica de semente, vai ser interessante até mesmo algum outro aliado ativar também a semente dela e também aumentar o dano calculado da semente também, né. Porque quando a gente ativa, meio que zero e tal, e aí a gente poderia de alguma forma aumentar o dano causado no alvo que tem a semente, tanto ativada quanto não ativada também. Mas claro, como ela é uma unidade SS, possivelmente vai ser um CR com aquele aumento de texto absurdo e deve aplicar várias coisas também. Então igual o Alônia aí, o CR dele recebeu buff nas suas quatro habilidades também, a própria exclamação de Athena, embora ainda não vingou, recebeu também buff em todas suas habilidades praticamente, né, a 1, a 2 e a 4. Então vamos ver como que vai ser o buff que o CR vai trazer pra Persephone. Só quero saber, vocês estão preparados para isso? Independente do tão forte ou não que ela possa ficar, obviamente ela vai estar no meta, né, porque é uma unidade metagame igual é a Athena, como sempre foi. Mas, fica ligado, economizar livros pra ela e até mesmo vocês já separarem os 40 fragmentos da Persephone. Uma coisa que eu já estou fazendo, como vocês podem ver, ó, já tem um tempo aí que eu estou, porque eu estava com, sei lá, menos de 10 fragmentos dela. Agora já estou aqui com 39, falta apenas um fragmento pra eu já ter as minhas 40 também. Outro detalhe também, que de acordo com os spoilers, pode aparecer aí também o evento do Lune, né, e no caso a gente vai ter que, novamente, ficar acumulando as pedrinhas do Lune para o próximo CR, aqui, SSX. Então, se você já tem a Persephone bem upada, essa é a oportunidade. Se você não tem mais um gerenciamento de livros aí, principalmente se ela se tornar uma personagem quebrada aí no seu CR, ok? Então, pelo menos, ela se entrando aí na pool, em algum banner ou outro, a gente pode pegar alguma cópia dela e, assim, economizando dois livros na nossa conta também, tá certo? E, agora, essas foram as notícias de hoje, né, referente às novidades, referente aos eventos que chegarão aí a partir de quarta-feira. Eu já expolhei ontem pra vocês também, junto com a gameplay do Sukiô, tá? Então, antes que eu abra lá a enquete, o resultado do que a galera estava mais hypado, Sasha ou Neros ou Persephone, vamos rodar aquele gatinho e verificar se a minha sorte vai estar boa ou não esse mês. Então, bora lá, né, então, deixa eu anotar aqui, eu comecei com 869 e vamos entrar pra minha primeira tentativa, onde eu posso conseguir até 8. Então, eu consegui aqui 2, aqui eu posso conseguir até 18, então vamos lá. Eu consegui 4, aqui eu posso conseguir até 23 e eu consegui 12, então deu boa, né, dos 50%, se eu não tiver errado os cálculos. Até 38, e aqui deu horrível, deu 8, né, deu muito ruim. Aqui eu posso conseguir até 48, ó, consegui 29, então deu metade, 50%, então deu muito bom. Aqui eu posso conseguir até 58, deu 19, então deu 1 terço, deu a média, né. Aqui, aqui, aqui é onde o negócio começa a ficar mais atrativo, até 88. E consegui 24, a média de sempre, sempre vem 20 a 30, e agora a decisão tudo ou nada, vamos ver se vai dar aquela metade ou não, gatinho, até 228 gemas. Vamos ver o tanto que vai dar, 37. É, vamos ver aqui o total então, menos 1.400, 135 gemas, flopadíssimo, né. Então, a desse mês, infelizmente, não deu aquela metade, mas é isso galera, agora eu vou compartilhar com vocês o resultado, né, da enquete. Eu postei de madrugada, então teve, infelizmente, poucos votos aí, mas vamos ver como que tá a situação da votação agora. Então, esse é o resultado parcial, né, da enquete, por enquanto participaram 124 jogadores, e nesse 124, a maioria, mais de 2 terços, estão interessados que a Persephone seja aí a próxima personagem a receber o seu Despertar da Armadura. E depois vem a Sasha Oneros, bem parecida aí, na quantidade de interesse que a galera tem aí, referente ao Sasha Oneros, mas Sasha, talvez pela fã base também, né, a Sasha é uma personagem muito mais benquista aí, e com mais tempo de tela do que o Oneros também, pra quem é fã da obra. Então, mesmo a Persephone sendo uma personagem original, tencente original do game, ela é uma personagem que a galera gostaria de ver mais aí, o seu Despertar da Armadura, ela retornando muito mais forte para o metagame. E aí, vocês gostaram do resultado dessa enquete, ou não? Gostaria de ouvir muito aí a sua opinião. E pra fechar, o Cax, ele também postou aqui o buff que o Afrodite, ele vai receber, o nosso Afro Roxo. O que que ele vai ter aqui? Quando o efeito da Anticura é ativado, antes só o Afrodite Sapure se curava, em função de 60% do seu ataque, e agora esse efeito será tanto para ele, como para a própria Rosa Sangrenta, que ele invoca assim, dura mais tempo no campo de batalha. E não apenas isso, aplicando cura tanto na Rosa quanto também a cura no Afro Roxo, faz com que eles fiquem com o PV mais alto, e ainda por cima, a cura quando for roubada e for transferida, vai para o PV do aliado que tem menos PV. Então, se eles estão recebendo mais cura, automaticamente, quando ele roubar a cura, vai aplicar menos cura também, tanto no Afro Roxo, quanto na Rosa do Submundo também. Se tornando bem pontual esse buff que o Afro Roxo recebeu, mas de qualquer forma, agrega um pouquinho aí na sua agilidade de cura para a sua equipe também. E, para fechar, caso você ainda não tenha visto o vídeo dos spoilers, onde eu faço análise da gameplay do Sukiô, e comento também sobre o que deve chegar aí na próxima quarta-feira, dá uma conferida aí nos cards, que é o vídeo, né, já spoilerando para vocês o que deve estar anunciado amanhã nas nossas atualizações também, beleza? Então é isso, como eu estou toda semana aí, não devo trazer o vídeo de nossa atualização a menos, que tenha alguma informação nova e relevante para comentar com vocês, se não, vai ser um outro vídeo aleatório, como os pontos positivos e negativos que eu devo trazer aí, talvez, amanhã do Afro Roxo ao jogar com ele. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!